Fala galera, beleza? Aqui é o Getaway trazendo mais um vídeo aí pra vocês E esse vai ser um vídeo de unboxing aí do meu novo fone que chegou Vocês podem ver que esse fone aqui tá uma maravilha, né? Quebrou no meio aqui, todo fudido aqui, ó Já tava na hora de trocar ele, né? Aí eu comprei um fone novo E finalmente chegou aqui, né? Depois de quase um mês Galera, não reparem na bagunça da minha casa e não que vocês vão estar vendo Porque, tipo assim, mano, eu não ia gravar, eu não ia Arrumar a casa só pra fazer o vídeo, né? Então vambora abrir essa parada aqui e deixar de enrolação Vambora Pegar uma faca ali, né? Pra gente poder abrir isso aqui, velho Então vamos abrir aqui E aqui está o fone, galera Veio esse papel aqui, acho que é a garantia Sei lá Veio aqui esses fios Esses adaptadores aqui E aqui o fone, né? Ele não veio na caixa Eu tô achando até bem estranho isso Eu comprei no Mercado Livre Mas eu não sei, né? Às vezes é porque Pra não ficar muito grande a caixa O cara trocou Não sei Mas ele tá aqui Dentro do saquinho aqui Vamos abrir ele É um PX21, galera Eu comprei esse fone aqui Mas pela qualidade do microfone dele Ele não é 7.1 nem nada, não Mas eu resolvi prezar pela qualidade dos vídeos, né? Então, tipo assim, eu não quero mais O meu fone antigo era 7.1 Eu não vejo problema em ter um fone estéreo Contando que ele tem um microfone bom Isso não tem problema, né? O microfone dele é todo articulado aqui Tem um fio gigante Tem essa parada aqui que eu achei bem da hora Que você pode aumentar o grave aqui Ele é um fone que tem bastante grave E, mano, é um fonezinho da hora, cara É um fone bacana Então vamos testar ele aqui Vou ligar ele aqui Vou testar o microfone dele Porque eu comprei ele mais pelo microfone, né? Então, vamos fazer o teste Eu imaginava que ele fosse maior, galera Eu acho que é porque o meu fone Que é muito grande, tá ligado? Olha aquele do lado do meu fone Como é que ficou Ele é muito pequeno Esse fone aqui já era, mano Tá fudido ele Coitado dele Olha o tamanho do fio, moleque Então vamos ligar logo isso aqui Pra gente fazer o teste de áudio dele, né? Vamos lá Então, galera Vamos fazer o teste de áudio dele aqui, né? Agora eu tô falando com o meu microfone antigo Que é o microfone do fone Do headset Sony Pulse 7.1 Ele é um microfone bom até, cara Só que, tipo assim Ele é bom pra comunicação Ele não tem muita qualidade e tal Não é muito bacana A qualidade de áudio dele Se você falar alto ele distorce Então ele não é um microfone muito bom Assim, muito interessante pra gravação Mas pra jogar ele é excelente Porque, tipo Ele não chia Não faz ruído Ele é perfeito, cara Nunca incomodei ninguém com esse microfone aqui, né? Então vamos trocar agora pro microfone do PX21 Pra ver qual é a diferença Eu também tô ansioso pra ver, galera Porque realmente eu ainda nem liguei ele aqui Eu vou ligar agora Então beleza, galera Agora eu tô falando aqui com o áudio do microfone do PX21 Eu ainda não ajustei ainda Não sei qual distância boa aqui pra falar Ele tá mais ou menos aqui Três dedos na minha boca Eu acho que tá Não sei se tá bom Eu vou testar aqui, né? Fazer uns testes aqui Que eu já vou preparando já pra poder Pra gravar os vídeos, tá tudo ok Ó, ele perto da minha boca Fica de jeito aqui, ó Fica, tipo Fazendo uns barulhos de assopro, né? Não é muito bom Eu acho que o ideal é deixar aqui Deixa eu ver a minha respiração aqui Deixa eu dar uma respirada pelo nariz aqui É Tá de boa Não pegou na frente dele Mas eu não sei, galera Vocês tão vendo que a qualidade de áudio desse microfone É muito superior, velho Porque, na moral O meu microfone era horrível o áudio dele E esse aqui, cara Esse aqui é esse início Eu tava vendo uns vídeos dele Eu tenho certeza que Ó, você vê Eu pude sentir que eu assopriu o microfone Deixa eu deixar ele um pouco mais longe Acho que assim Tá de boa Véi Com esse microfone aqui Vai melhorar muito a qualidade de áudio dos vídeos Já vi a galera reclamando bastante do meu microfone Eu também fico bastante incomodado Quando eu tava editando meus vídeos E E Meu microfone começava a distorcer E ficava ruim Então Resolvi comprar esse microfone aqui Já faz um mês que eu comprei quase Tem uns 25 dias Era pra eu estar com ele há muito tempo já, né? Mas aconteceu um problema aí O correio Tava em greve Sei lá Não sei o que aconteceu, mano O correio Acho que era por causa do Natal, tá ligado? O correio demorou pra entregar demais esse microfone, véi Aí por isso É Eu fiquei um tempão aí Usando esse microfone velho Que eu tenho aqui Que Finalmente ele vai ser aposentado, né, véi? Porque é foda, mano Uma coisa que eu tenho que testar nele também É o ruído, né? Se ele capita ruído É Eu tô aqui com o ventilador ligado Meu computador faz barulho pra caramba E ele não tá captando nenhum ruído Eu tô vendo aqui no gráfico Aqui, ó Quando eu fico calado Fica suave Agora eu vou tentar Eu vou, tipo, dar uma mexida no volante aqui Apertar os pedais Passar a marcha Com certeza vai dar pra escutar, né? Que eu tô Virando o volante com agressividade aqui Mas eu vou ver Vamos ver se vai ficar muito alto aí, né? Pra fazer o teste logo Porque o canal é de simuladores Eu vou ficar virando muito o volante e tal Apertando o pedal E vamos ver se o ruído fica muito alto Agora eu tô mexendo aqui Trocando a terceira pra quarta Igual um louco desesperado E é isso aí Finalizamos o teste aqui Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Desse microfone novo Se vocês gostaram Se melhorou mesmo Se vocês preferem o antigo Eu acho que não, né? Porque, porra Aquele microfone lá era estranho, fi Então É nóis, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo de unboxing Não tem nada a ver com o canal Com carros e tal Mas é isso aí É nóis Tamo junto Valeu, falou e fui!